Olá, meus amores! Na nossa aulinha de literatura de hoje, depois de ouvirmos a historinha da Ciderela, que conta que era uma menina que casou-se novamente depois. Ela foi muito maltratada por sua madracha e por suas irmãs. Então, chegou o dia do grande bairro, aquele bairro em que todas as mocinhas tinham recebido o convite. E Ciderela desejava muito ir, porque desde que o pai tinha morrido, ela não foi mais de casa. Então, ela nem tinha terminado os alfazeres da casa e ainda tinha que ajudar duas meninas e irmãs a se arrumarem. Quando ela conseguiu terminar, ela foi chorar por seus amiguinhos lá no quarto, dizendo que desejava muito ir ao bairro, mas que nem tinha mais um vestido adequado. Então, apareceu aí a sua fada madrinha, aquela que transformou a panela em uma carruagem. E você? Se você fosse a fada madrinha, o que você faria para transformar em carruagem, para dar ciderela? A tia tem aqui só o meio formato de uma carruagem, que eu vou fazer o contorno só para ver como fica, hein? Vá pensando aí no que você ia utilizar para fazer a sua carruagem para depois me dizer. Agora eu vou tirar o contorno só para ver como fica, né? A minha carruagem... Nossa, deve ficar boníssima, hein? E a sua vai ser de quem? Vamos para a escola, vamos para a escola, vamos para a escola, estuda... O A, B, C, os números e as cores, um montão de coisas bem legais, vamos para a escola, é hora de aprender... Vamos para a escola, vamos para a escola, vamos para a escola, estudar... Essa seria a minha carruagem. Agora, imagine como você faria a sua e caprichem, hein? Um grande beijo e até a nossa próxima vez.